E a pecuária do estado de São Paulo comemora uma conquista importante, gente, é o fim da obrigatoriedade da vacinação para a febre afitosa depois de uma guerra para erradicar a doença. E além de reduzir os custos para o produtor, o novo status vai permitir mais ganhos para o setor. O fato do país ter registrado surtos de febre afitosa afetou negativamente o desempenho econômico do setor. Por isso, tanto produtores quanto o governo estão empenhados para vencer a guerra contra a doença no Brasil. O resultado é que hoje o país está conseguindo virar essa página e gradativamente vem deixando de obrigar a vacinação dos estados que melhor controlam a doença. Após a última campanha, realizada em novembro de 2023, o estado de São Paulo passa a adotar medidas diferentes para manter a seriedade do rebanho pecuário. A vacinação vai ser proibida. Esse plano vem evoluindo por blocos. Então, o estado de São Paulo está incluído num bloco chamado bloco 4, em que a gente retirou agora totalmente a vacinação, realizando ela na última campanha agora de novembro. Com a mudança, o papel de cada criador e dos órgãos fiscalizadores passa a ser ainda mais importante no combate e na identificação em caso de suspeita, para que não haja retrocesso. A gente está fortalecendo o nosso sistema de vigilância. Vai ser muito importante a participação da cadeia produtiva, o produtor rural, avaliando os sintomas nos animais e comunicar de imediato o serviço veterinário oficial para que a gente tenha um sistema de vigilância aprimorado e com uma máxima eficiência. A febre aftose é uma doença causada por um vírus que pode se dissipar rapidamente por todo um rebanho. A luta para controlar a doença no Brasil, de forma mais ativa, vem desde a década de 60, com medidas de fiscalização e vacinação duas vezes ao ano em todo o rebanho nacional. O último caso registrado da doença em território paulista foi em 1996. O Brasil tem um rebanho bovino de 234 milhões de cabeças, segundo o IBGE. Só no estado de São Paulo são 11 milhões. Esse é um setor importantíssimo para a economia nacional. Por isso, o novo status vai permitir que o Brasil venda sua carne para países mais exigentes, como os Estados Unidos, o Japão e o Canadá. Além de vender a carne com preço até 30% maior. Os ganhos para quem cria são diversos. Além da facilidade de deslocamento dos animais dentro do território nacional, da redução no custo operacional e também na exportação da boa genética desenvolvida em regiões como o Noroeste Paulista. A nossa região, ela reduziu um pouco a questão de quantidade de animais, mas ganhou muito na qualidade. Então, a nossa região de Aracatuba está exportando genética para dezenas de estados brasileiros em função desses plantéis, desse trabalho ao longo desses últimos anos. E eu acredito que com essa evolução agora, com essa decisão do governo do estado e com certeza do Ministério da Agricultura na sequência, o Brasil ganha e esse trabalho que está sendo feito na nossa região também vai ganhar estatura no Brasil e internacionalmente.